Ô doutor, olha aqui ó, essa aqui é a engrenagem do giro, deixa eu limpar a câmera aqui que tá fosco o negócio Ó, essa aqui é a engrenagem do giro, a parceira dela lá ó O que você vai ter que encher é esse, ou encher ou lixar, esses dois dentinhos aqui ó Esse vampirinho daqui e o conjunto dele que é esses dois daqui ó Então se ele não tiver muito comido na beiradinha aqui ó, porque ele bate aqui ó Ele bate aqui, e já desfocou o negócio ó Ele bate um dente no outro aqui ó, e pula pra cima, certo? Então o que você vai fazer? Só de você lixar aqui ó, e não dar esse grau aqui ó Ó, não pode, não pode dar esse grau aqui não ó, que tem nela original Você deixa ele reto, tira esse grau aqui, tira esse grau aqui ó Tira esse grau, tá vendo ó Você lixa, fazendo ele ficar mais reto aqui ó Deixa eu pegar uma caneta que você vai entender A vida dela Ó Fodeu Foca, foca, aí Ó Em vez de você dar esse grau aqui ó Você lixa ela pra ficar reta aqui ó Você lixa reto aqui Lixa reto aqui ó Reto com esse grauzinho de lateral viu Esse lateral aqui fica ó Lá na frente Cadê? Lá na frente é fininha, aqui atrás é mais largo mesmo Você só tira Você só tira aqui na Só tira pra ela ficar quadradinha aqui ó Ao invés dela dar esse grau Você tira reto aqui ó Tira reto aqui Tira reto aqui ó A hora que você engatar A hora que você empurrar a alavanca Que ela Que ela engatar uma na outra aqui ó Aí ela Ela enrosca melhor Você roda aqui, ela já dá de sair Então você lixou Os quatro dentinhos aqui ó É os dois E os dois irmão Aí do outro lado Na frente tem mais dois Dois irmão Lixou ali e acabou Já fica bom Já melhora Fica molinho Fica parecendo hidráulico Tchau, obrigado